Música Você está gravando um vídeo? Sim Estou indo? Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo para o BR? Estou indo! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá? Vamos lá, vamos lá! Estou indo! Estou indo se arem! Estou indo! Ah... Estou indo para o carro emissão! Ellis vai lá com a Mercedes 3,507... ...S예iroLabratido! O que é isso? e aí, quando? Não, então na aja no setembro E aí, então naja E aí o que eu não estou falando? O que foi? O que foi? o que é que dá pra ver aí? ah, não tem a sauna, batik, não tem a sauna so, de suíto Hermitcum so, anda já 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 já? não, 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 não não O que é isso? Olha só isso, hein? Mais um pouco, não é? Shortcut... ... 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 Ero é na bilhém Então, ela está na loja A luta do Cantabugon Aluginusã, não esquece? Não esquece de abrir o cantabugon Não esquece de ir até o banco Lanchinha direi, cois. A CIDADE NO BRASIL O ennang air 맛있 n� salat O ennang air O ennang air O que é o que é o que é o que é o que é? Isso é um tipo de coisa, como Montalongon, Barili, Cebu Então estamos lá no CTO Barili, Campos Vamos lá! Onde está? o que? onde? o que? a minha casa é um 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 ok é um 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 na coitce minto na no cemento na de cemento nadre um bot lopos abacane na não τη�a, não a senha... Eu não tenho. Não tem, não tem. Então quando eu morrer, eu estou com o T.U.R. eu estou com a minha mãe! Eu estou com a ser de eu, tem, não tem, tem! Eu estou com o senhor a minha mãe? Não, mas! Eu estou com o senhor! Então a minha mãe, você está com o seu pai. pois last year 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 later a batik porque negdante de padrão sa esquilahan o top of a full Mas agora é só que a gente está em seguido 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 Então é só E aí 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 Cebu Technological University Barili Campus secarem com os farem E aí E aí E aí A statement de barca E aí Olha 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 Não, não, não. a gente vai dar uma parte onde eu posso ir para a vida É assim que eu vou dar uma parte eu acho que ele vai dar uma parte aqui tem uma minha vida de um aconteiro, além de se descanso é isso eu posso dar uma parte aqui o que eu posso dar uma parte aqui? eu acho que ele vai dar uma parte aqui eu não estou como se você vai fazer uma parte aqui olha que eu vou fazer isso aqui eu estou aqui aqui casa de casa Então, agora, Khois, Então, agora, a gente vai fazer isso. Você pode gravar aqui, mas não tem a câmera. 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 O que você chama isso, Khois? SOA, ou Statement of Account. A gente vai gravar aqui. Não, mas não tem a câmera. Não tem a câmera. Então, aqui está. Está chegando a câmera, mais conseguindo a câmera. Diz, você já não me dá. Ele, então, ela é. E aqui é para o outro. Quando eu trouxe mais a câmera, ela está chegando aqui. Não, não. Ela está agora a câmera. Então, ela está também, A gente está aí à câmera, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, aqui é o Bacuong, e os cantabugun, cantabugun road. Aqui é o palco de pedaços. o 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 city of pinamungahan so naanamisa mo ang longsod mga koys o o o o city pinamungahan so doon lang kitown napit napit na abot koys napit na kami mga koys o 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 d o o o o o o o o mga o o o o o O que é isso? O que é isso? É uma hora, não é? É uma hora? Ok, eu vou fazer um vídeo. É um vídeo. É um vídeo. Então, Obrigado por assistir. Tchau, tchau.